Bom dia, boa tarde, boa noite família. Estamos aqui com uma Infinity de malandro ostentando total. Pera aí, vamos acender a luz aqui. Tá aí o abusadão 1299 Vic Dias aqui, todo mundo namorando a nave. Vai vendo família. Imagina esta porra. As novas brancas, tio. Olha onde ela tem luzinha, velho. Essa é das novas blindada. É, aqui no estacionamento do LN também os caras estão forgando de ostentação, tio. Olha como é que não é estampa placa de S5, truto. É, os caras aqui estão foda, tio. Os caras aqui estão embaçados. Tite, o tiozão disse que ia comprar uma dessa agora. Boa conta. Essa nave é demais, que porra de poxa caia no caralho, mano. Olha o bagulho. É, tipo o da XJ, ó. Muito bonita. Linda de viver, mano. Top demais, velho. Eu acho que essa daqui é... Detalhe cromado, mano. Pra não deixar a amostra, as coisas. Nave, 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 nave. Total, tio. Olha. Os bancão de couro, de malandro. Olha. Olha. Olha o tetão. Imagina as novinhas aqui, moleque. Vem sentando no meu colo. Vamos abrir a mala aqui pra nós ver. Peraí. Aqui abriu a mala. Vamos ver. Ô, Vicky, tira seu S5 aqui só pra nós abrir a mala. Não vai cair, não, tio? Olha o porta-mala dessa porra. Dá pra jogar uns três corpos aí, velho. Três mulheres vêm aí, ó. Não cabe lá dentro. Vai no porta-mala, tio. Cabe três mulheres. Uma do lado da outra, de colchinha. Nossa, a nave é demais, velho. Muito bonita. Aí, pra fechar, só se segurou. É. Seu telefone não vai cair, tio? Tem certeza? Só apertar o botãozinho, família. Pra fechar o bagulho. Caralho. Malandro, hein, tio? Caralho. Vou brigar os farolos dela ali, pá. Pra o pessoal ver. Que ela já vem cheirando de fábrica, né? Vou ligar só aqui as lanterninhas. Que... Só pra vocês verem. Olha o farol. Nossa, é muito bonito o bagulho. Abre aí, Vicky, o motor. Abre aqui embaixo. Tem a alavanca aí embaixo do motor. Pra gente mostrar pra família aqui. Aqui, tio? Aqui embaixo, ó. Pera aí, tio. Aqui embaixo tem uma alavanca aqui, ó. Caramba, hein, família. Aqui nós é... Review de... De nave. Olha. V8. Nossa Senhora. Que nave, mano. Será que bebe? Caralho. Gostou, abusadão? Gostou, tio? Imagina nós pelados com as... Dez mina aí dentro do Conect. Liga ele. Hum? Liga ele. Liga, liga ele. Pera aí que... Só apertar o botão ali. Já liga já. Pera aí. E aí, família? Eu sou mais que aquela Porsche, hein, tio? Camaro? Ixi. Passa mal, tio. Passa mal. Será que vocês estejam vendo com todos os detalhes? Realmente linda de viver. Ah, e a gente tem... O mano que traz os carros aqui, que deixa os carros comigo, eu tenho... Ele deixa assim, fazer os vídeos, viu, tio? Esses pés de break e fala... Ah, não é feio que eu fazia vídeo com o carro dos outros. Feio é... Feio é você, seu pés de break. Olha o bagulho aí, tio. Olha que nave. Vai vendo que nave, mano. Olha as borboletas. Borboletinha. Olha, tem tanto botão essa porra, mano, que eu tô até louco. Xenon. Olha o tanto de botão que tem esse carro, mano. Mode Sport. A luz de ré. As câmeras de ré. Ela tem uma câmera de ré na lateral, ó. Pra você encostar. Olha o Rick lá, ó. Mano, é nave demais, velho. É, família, vamos trabalhar, né, mano? Quem sabe eu não consigo, né? Vocês também. Nave, mano. Nave. Olha, nave total. Os bancos. Mano. É muito lindo o carro, velho. Caralho. Eita, que barulho, mano. Vai lá. Vem lá. Tempa da placa. Tá. Eita porra. Jesus amado. Jesus. Blindada, tio. Essa é blindada, ó. Olha a diferença, ó. Agora até essa. Nave demais. Linda. Linda, linda. Muito. Nossa, ó. Milha. Bagulho bonito, velho. Vai fechar aí, Vicky. Tem putão também, não? Não, só descer. Só descer, então desce aí. Caralho. Sem palavras. Bom, quem gostou, dá um like no vídeo. Favorita aí, família. Dá uma força no canal. Deixa aqui. Olha que bagulho bonito, velho. Língua coisa, velho. Você pode estar gritando lá dentro. É? Olha que chave, velho. Nossa senhora, mano. Tá que pariu. O bagulho é muito louco, truta. Lindo demais, mano. Demais. Entra lá dentro, vai. Nossa, entra lá dentro. Eu vou tirar até um print do vídeo, ó. Peraí, vai ficar maladeado, né? Peraí, vai ficar maladeado. Ó. Cadê? Cadê, cara? O cara tá passando lá pra... Cadê, mano? É uma criança? Ah, não. É o Alan. Fecha o vidro aí agora. Ele não pode... Ó. Deixa aqui. Caralho. Caralho. Só de ir no rabo nisso. Cadê aí, Troia? Ó. Bora, fecha o vidro e faz o teste do... Agora por fora. E aí, família? Eu sou filha da puta. Você é um cuzão, pé de frango do caralho. Vai me enxergar que eu tô te sentindo lá. Ó, meu celular, caralho. É isso aí, família. Gostou? Dá um like, favorita o vídeo. Certo, mano? Espero que você tenha gostado da nave. Filma aqui de novo, Pai Nelvick. Nave demais. Graças a Deus aí. Tem a oportunidade aí que o meu cliente deixa eu fazer esse videozinho aqui. E eu ver os carros e mostrar pra vocês. Certo? Gostou, abusadão? Não. Não? Nem um pouco, né? Sabe de paz, velho. Só mais aquele ali, ó. Olha que bicho lindo, hein? É, tem que trabalhar muito, hein? Ó. Cadê? Cadê? Falou, né, tio? Parando toda a gente. Inicia aí, né? É, morra aqui. Falou. Ó.